Os toltecas, de cuja cultura depois beberiam os maias, os incas e os aztecas. Isso eu estou olhando só aqui na América Latina para dar um exemplo que a gente conhece mais de perto. A gente já acha maia, inca, azteca, antigo. Antigo é tolteca, que foi a cultura mãe que criou essas culturas filhas. Mas para nós, os maias já, se não, é uma cultura muito antiga. Mas qual é a cultura dos maias? A cultura dos maias é porque os maias receberam dos toltecas a herança cultural deles. E o Tzolk'in, que é erradamente chamado de calendário maia, porque foi encontrado na cultura maia, mas os maias herdaram o Tzolk'in dos toltecas. E o que é o Tzolk'in? É um calendário que fala de algo chamado precessão equinocial. O que é a precessão equinocial? Quando você solta um pião no chão, o pião não fica girando reto. Ele cria inclinação e fica bamboleando. O eixo da Terra não é de norte a sul reto. Ele tem 23,4 graus de inclinação. E a Terra faz esse movimento aqui. Só que ela gasta 26 mil anos para sair desse ponto. Ou seja, a Terra dá 26 mil voltas em torno do Sol e ao longo dessas 26 mil voltas, o eixo dela vai vagarosamente fazendo isso aqui. Isso aqui é o eixo da precessão equinocial. Isso aqui, as culturas antigas dividiram em quatro ou em cinco eras. Mas o que é que essas culturas percebiam? O que é que os toltecas sabiam que os maias e as tecas não sabiam? Que na passagem de uma era para a outra, ou seja, a cada cerca de 5.250 anos, arredondar aqui, 5.120 anos, sempre na passagem de uma era para a outra, dava uma merda terrível por aqui. Ou era fogo acabando com a Terra toda, ou era gelo, tudo descongelava. O último foi a água, o dilúvio. Então os toltecas sabiam disso. Os maias sabiam também. Mas os maias não sabiam. Por quê? Calcular o tempo em que eles, os maias, estavam vivendo, quando eles perceberam que o Tzolkin dizia que lá na frente ia ter um momento em que uma era ia se acabar e outra era começaria. Aí os maias ficaram loucos. Porque eles não sabiam qual o momento que eles estavam vivendo. Dentro dessa última era. Isso que os maias sofreram, essa ansiedade, os aztecas também, os hopis, uma tribo americana lá do norte, né? O que é que os aztecas fizeram? Os aztecas criaram sacrifício de sangue para pedir aos deuses para retardar o passar do tempo porque eles tinham medo de estar próximos do final da era. Que final de era é essa? Quando os cientistas, os paleoantropólogos humanos, né? descobriram esses conhecimentos dos maias e fizeram as contas do Tzolkin, eles viram que o final do calendário que os maias tinham, que foi chamado de calendário maia, mas era dos toltecas, correspondeu ao ano 2012 do nosso calendário. Então, daí surgiu esse mal entendido, essa lenda que vários escritores ganharam muita grana produzindo livros para o fim do mundo, mas é em cima desse mal entendido. Não era fim de mundo para quem vive aqui, era fim de mundo para quem vive no universo vizinho porque os portais iriam impedir o domínio deles sobre o lado de cá, domínio esse que sempre existiu. Então, os toltecas que viveram há 12, 13 mil anos atrás eram figuras que viviam tanto aqui quanto no universo vizinho. Na hora em que você estuda a mitologia eslava, você vê o Prav, o Nav, que são o nome desses universos. A mitologia eslava é tremendamente rica na descrição desse espaço dos dois universos em que cidades que existiam nesse universo vizinho conviviam com cidades do nosso universo. Olhem bem. E esses daqui saíam caminhando no Prado Verde, aí viam o portal, atravessavam, passavam por um rio e chegavam numa cidade que era desse nosso universo. Isso aqui as mitologias falam loucamente. Se você pegar o Mahabharata, pegar o Ramayana, vários épicos hindus falam de várias cidades que a Iod, não tem essas cidades aqui na Terra, algumas delas, outras tem. Porque o Mahabharata conta histórias que se passavam em cidades desse universo vizinho e também em cidades desse universo. O que estava acabando era o poderio dessas raças que não eram humanas sobre a Terra e os humanos eram só animais de estimação desses seres. Mas como os portais se fecharam, eles não mais puderam vir para cá e nós humanos terminamos herdando a Terra. E nos sentimos donos da Terra. Mas o que se dizia do ano 2012 era para esses outros seres. Eles aqui estavam perdendo. Só que nós humanos, a gente sempre é mal informado e somos os últimos a saber e às vezes não sabemos nunca. As coisas simplesmente acontecem e nos tocam a vida, a gente vive, mas não sabe as forças que nos movem.